E voltamos com mais Front Mission First. Galera, no vídeo passado a gente descobriu que precisa ir atrás dos inimigos enquanto a gente tá sendo taxado de terrorista, né? Eu vou melhorar aqui o mecha do Frederick, que ficou faltando colocar uma arma nele. E acho que a única coisa que a gente precisa fazer aqui é pra gente já ir embora, né? Esse Exa Fire já não tá sendo mais útil, não. Eu vou colocar duas Winnie nele, na moral. Duas Winnie, que são essas metralhadoras. Metralhadora não, né? A Winnie é uma Sniper, né? Cadê, 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 aê. Pera aí, Winnie RR, pronto. GG. Duas Winnie Zona. E não vou trocar míssel nem nada. Simbora, temos que vazar aqui. Seja o que for. A gente tá caminhando, acho que, pro final da campanha da OCU, né? Dos personagens aqui. Ih, aqui foi onde tudo começou. Aqui foi onde a Karen desapareceu. Espera, esse lugar eu conheço. Essas são as ruínas da UCS. Não. Essas são o plano B das empresas Sakata. A batalha que, a batalha que tomou início aqui, iniciou a guerra. A batalha que aconteceu aqui, né? A verdade é que foi tudo armado. O quê? Sakata armou tudo. Eles queriam testar seus veículos B em combate. A ilha Huffman cobriu o orçamento certinho. Ambos UCS estavam procurando por qualquer desculpa pra começar uma guerra. Mas, isso significaria que... Lloyd não é responsável pela guerra, afinal de contas. É, mano. Lloyd não é responsável. Contato. Leitura de energia. Estão se aproximando. Ei, mano. É o Driscoll? Nossa. Nos encontramos de novo, Lloyd. Eu sabia que você faria seu caminho aqui, eventualmente. Driscoll! Esse lugar traz de volta memórias. Foi aqui que lutamos pela primeira vez, não foi? Karen está aqui. Como ela estava há um ano atrás. Karen, onde ela está? Você não juntou os pontinhos ainda? Ela está aqui comigo. Ela controla essa máquina. Você... Não, Karen. Você finalmente entendeu. Karen renasceu como um dos módulos de Sakata. Mano, ela virou a máquina. Eu... Você não merece um espécime como ela, meu amigo. E melhor de tudo, ela vai nos ajudar a completar nossa missão. Karen! Driscoll! Você vai lutar comigo? Justo. Então vou comemorar nossa reunião com seu corpo ensanguentado. Maluco! A Karen está no... Cara, que bizarro, velho. Quem eu levo aqui? O gorilão. Eu não vou levar o Indiana Jones, não. Eu vou levar o velho aqui, o Ralph. O Death, eu não vou levar. Na real? Não, não vou levar o Death, não. Vou levar o Ralph, que é esse velho aqui. Cadê os amigos? Cadê o Kit, o JJ? Vamos lá. Eu vou encher o Driscoll de míssel logo de cara aqui. Vai tomar. Eu vou mirar no braço, porque ele é muito forte. Boa. Já foi um braço desgraçado. Vou mirar num outro braço. Ou na perna. Melhor no braço, né? Cara, errou os dois tiros. Vamos lá. Nossa senhora. Míssel. Ataque. 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 Nossa, quanto inimigo escroto. O Lorde tem que matar o Driscoll, né? Então é bom vir cá pra frente. O Hyude vem pra cá. Vamos acabar com esses inimigos aqui, mano. Vamos lá. Míssel no braço de míssel. Ah, droga. Por que é que você errou? Vamos lá. Vamos lá, bagos. Quer dizer, ragos. Aê, acabou. Esse aqui já não vai tacar míssel em nós. Vamos lá. Ah, Ralf. E o Gents, que é o maluquinho porradeiro que vai vir. Peewee vem junto com o caminhãozinho da desgraça. Ah lá, o cara veio pra cima, mas ele não tem braço, galera. Eu vou atacar esse maluco. Ah lá, o robô perdeu o bracinho. Ah, otário. Não. Não atira no Peewee, não. Não. O Peewee vai morrer, cara. Eu não sabia que eles tinham... A Thunderbolt. Essa bazuquinha aí. Vamos destruir o Peewee, mano. Meu irmão. Eu não quero tomar míssel, não. Vamos vim cá pra trás, não muito longe. Eu pensei que o robô do Peewee fosse ser bem mais forte, né? Vamos vim pra cá. Driscoll, seu nojento. Você vai morrer pelo que você fez. No braço. Perdeu, né, otário? Vou destruir sua perna. Eu vou te... Eu vou te... Vou te esmirilhar. Igual fazem... Igual a criança autista faz com formiga na rua. Filha da puta. Toma! Ah... Morem... Ah... Tem uns caras... Vou vim pra cá. Eu vou mirar... Nos caras ali perto pra eles matarem o Hild, né? Boa na cara. Morreu. Esses caras que tem a Thunderbolt, eles são demônios, né? Eles têm que morrer. Vamos lá, Gregório. Oh, tomou stun, né, bonitão? Beleza. Esse aqui já tá... Já era já. Isso aqui já é prejudicado já. Usa ácido... Ah, derrete o maldito. Que merda! Eu acho que eu vou ser obrigado a... Eu vou atacar aqui pra não ter que me curar, né? Tá morrendo o Driscoll. Desgraçado. Acho que eu vou finalizar ele de uma vez. Senão ele se cura e sai por aí. Morreu, desgraçado. Aê, sumiu. Morreu de uma vez ele. Ah, míssil. Podia acertar um míssilzinho ali, né? Cara, eu não vou atacar aquele inimigo ali. Eu queria atacar o daqui. O jogo não deixa, mano. Vou ter que atacar, vai. Aê, pronto. Esse míssil parece ser o melhor, esse Wild Goose. Porque... Ele é o que mais acerta... É... E dá um dano mediano. Beleza, o Driscoll tá morto. Vou atirar de volta. Ah, mano. Aí é injusto. Eu atiro o erro, ele atira certo. Aí não dá. Tchau. O Witness vai morrer aqui. Firewall, vai. Pronto. Defendi, mas eu vou morrer. Ou não. Ah lá, o suporte protegendo o amiguinho. Vai tomar porrada do King Kong, doido. Toma. Double. Vai tomar mais uma. Toma, stun. Foi no cara errado. Ah, esse aqui vai tomar também. Vai lá, King Kong. Toma. Double. Toma. Perdeu o bracinho. O bracinho de fazer maldade já era. Ah, meu. O Witness tá morto. Ai, na cara, velho. Ai. Eu não queria perder o Witness nessa missão, cara. Eu queria que ele ficasse mais tempo vivo. Vocês vão tomar. Vai tomar. Duelo. Vai tomar no braço. Já era seu bracinho. Agora Switch. Na sua força. Toma. Quase morreu, desgraçado. Defende. Ótimo. O Lloyd tem que sair daqui, mano. Não pode ficar aqui, não. Repara. Ah. Hyuji. Vem pra cá. Ah. Ah. Mata esse... Aqui do meio com a Thunderbolt. Vou mirar no braço, né? Pró. Nossa. Sobrou quatro. Ah. Ah. Sobrou quatro. Não. Vamos lá, May. Não, May. Na cara, May. Acerta a cara, May. Tu perdeu o braço ainda, May. Tá sacanagem, May. Vamos lá. Pronto. Boa, Gents. Eu vou deixar o Gents tankando que tem muita vida. É o único jeito de garantir a sobrevivência do desgraçado ali. O Piuí vai morrer se vier pra cá, né? Se ele for lá pro meio, ele morre. Ou ele morre agora de qualquer forma também, né? Vamos mirar naquele missile lá atrás? Será que eu acerto a cara dele duas vezes? Ah. Não acertei ninguém. Ah. Jogo nojento. Esse aqui. Vamos lá. No braço dele. Boa. Já era o braço do inimigo. Ah, cara. Esse jogo tá desagranado de comigo. Vem pra cá. O nosso King Kong vem pra cá. Cai na porrada aqui. Tomou stun. Double. Na perna. Boa. O bicho tá stunado. Molly. Thunderbolt aqui na cara do bicho. Piu. Pronto. Morreu. Acabou. Tem que começar a destruir os mais perigosos, mano. Aqui a gente fez uma parede aqui meio que intransponível. Não destruiu o braço do míssel. Ai, errei. Tá trolando. Tá me trolando, cara. Pra cá agora. Vamos bater naquele ali. Guide. Tudo na cara. Vai. Ai. Esse personagem Ralph, ele é híbrido, né? Ele pode bater e ao mesmo tempo atirar. É interessante. Nossa senhora. Eu vou cair batendo aqui, hein? Ó. Toma. Não stunou. Morri. Ai, errou o míssel, otário. Ha-ha. Beleza. Não. Ah. Beleza. Minei a vida do cretino. Thunderbolt na fuça. Morre. Ah, mano. Tu errou, cara. Como é que pode? Tem graça, não. Botar a míssel lá no fundo. Do fundão do ônibus. Acertei. Nossa senhora. Não valeu a pena nem um pouco. Ahn. Tá. Vem pra cá. Thunderbolt na cara aqui. Boa. Morreu. Pro barulho. Pro barulho. Pro barulho. Ahn. Pra cá. Tem que matar esses caras aqui, mano Nossa Estunou o meu ainda Deu tudo errado, cara Tudo errado Os caras não morrem, não O robôzinho dos caras Não morre, não Cara, eu vou ter que vir cá Pra frente Eu vou ter que fazer aquele Corpo aqui pra não tomar tiro Vamos lá Vamos proteger o Não, jogo Ah, meu Deus Tá bom, vai O jogo trola a gente Quando a gente vai selecionar o aliado Quando precisa proteger Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Acho que eu vou caçar esses dois aqui. Vamos lá. Na cara. Pronto. Ali do outro lado tá safe, por enquanto. Aqui no meio... Vem o Gregor aqui pro caminhão. Vamos manter aqui a segurança e dar um tiro de míssel. Tchau. 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 Cá para o meio, na moral. Eu acho que eu consigo dar uns tapa e aguentar. Nossa. 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 Meus braços quase foram embora. Agora que eu estou vendo que o meu braço não está muito bom. Vai. Pronto. Pronto. Os caras têm muito HP, mano. Parece até que eles estão na vantagem, mas é só o HP que eles têm. Vou tentar arrancar o braço do cara. Nossa, não arrancou, cara. O Hans tem pouco dano de longo alcance. Vamos bater. Eu vou bater. Errou. Ah, está sacanagem. Eu vou me defender. Nossa Senhora. Vida longa, Rufo, mano. Não dá, mano. O jogo quer te matar, ele te mata. Eu não sobrevivi, não. Toma. Na cara. na cara de novo. Tome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mirar no de trás, né? Que é o de trás que está bufando da frente. Ah, mano. Não saiu o braço. Ficou faltando dois. Aí é foda, né, galera? Boa. Arrancamos o bracinho que atira. Agora não tem mais como, né? Agora você não faz mais as maldades que você fazia, né? Beleza. Acho que o de trás é mais importante morrer, né? Caramba, não saiu o braço do cara com dois ali. Vamos ver. Agora vai, né? Não, cara. Não. O braço do cara ali. Com dois pontinhos de vida. Ai, RNG. RNG da desgraça. Ah, mano. Eu dei duas chances para o cara acertar o braço. Ele errou nas duas. Hum, vai tomar. Ah, tomou. Switch. Tomou. Tchau. Ninguém mandou bater em nós. Vai tomar. Tiro de arta-assalt. Ah, errou. Eu tô no quadradinho abençoado, galera. Eu tô no Blessed Square. Ah. 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 Ok. Só essa Thunderbolt mesmo pra salvar a gente nessa missão. Que os mísseis já não tão mais fazendo tanto efeito. A May tá muito forte, hein, cara? Bom. Explodido. Eu achei que o Driscoll morreu muito rápido, né? Morreu tão fácil. Isso não acabou ainda, Lloyd. Você e seus amigos. Foram organizados para servir como material. Assim como a pobre Karen. Você nunca vai escapar. Lloyd. Peewee. Você pode colocar a Karen. Pode coletar... O Wander do Driscoll no meu. O quê? Parece que a interface segue um padrão universal, mas... Karen, vamos ficar juntos de novo. Tudo começou conosco. Vamos terminar juntos. Nossa. O computadorzinho da Karen. O que aconteceu com a Karen foi muito pior, mano. Do que eu imaginava. Esse Driscoll é um merda. Ele tem que morrer. Se ele já não morreu, né? Mercenários que trabalham para PM, mano. Não diga a ninguém que estamos aqui. Nos mostra o que tem para vender. Ok. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Provavelmente já tem armas novas. É, já tem coisa nova. Olha só. Caramba. Já tem coisa nova para a gente fazer aqui. Bom, eu vou estar buildando os nossos mechs. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Rip Karen. Deixa eu colocar aqui a CPU dela aqui. Para a gente colocar o Lloyd e a Karen juntos para sempre. Ih, mano. Fudeu. Um ataque. Ah, tá. Beleza. Nossa. Tinha o Ones chegando aqui para atacar. Eu pensei que eles fossem atacar o acampamento e eu ia ter que lutar. Mas está tudo bem. CPU. Cadê o da Karen, mano? É isso aqui? Karen Device. Pronto. É, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Rest in peace, Karen. Fui.